Fala, Rockers! Beleza pura? Fala, Rockers! Beleza pura? Fica aqui, peraí. Então, é o seguinte, rapidinho. Vou falar sobre um cara chamado David Goggins. David Goggins. Acho que é assim que se escreve esse negócio aqui. Goggins. Minha letra é maravilhosa, não é? Então, olha só. David Goggins traz a regra da gente dos 40%. 40%. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando você está ali no meleca, não tem mais pra onde correr, já não tem mais fôlego, eu acho que é o fim da vida, não tem mais pra onde correr mais, está cansado, está morto, já era desesperado, você só chegou nos seus 40%. Então, ainda tem 60% pra correr ainda. Porque é tipo assim, é como se fosse aquela luzinha de emergência do carro no seu combustível, no caso de atingir a reserva. A tua reserva do corpo humano é apenas 40%. Você ainda tem 60% de combustível ainda pra correr, brother. Então, nesse momento agora que você está na sua vida, cara, não desiste não, não desacredita não, que você só chegou em 40%. Tá difícil? Mete bronca e cair dentro, porque ainda falta 60% pra tu chegar a 100%. E olha só, isso vale em todas as áreas da vida. Então, meu irmão, se você ainda não acredita que você vai conseguir aquele emprego, vai conseguir aquela vaga, vai conseguir aquela promoção, vai conseguir falar bendito da língua inglesa, meu irmão, não desanima não, porque tu só chegou em 40%. Então, ainda tem 60% pra ir e eu acredito em você, brother. Então, estamos dentro, cai junto com nós aqui, nesse negócio aqui, nessa jornada. E olha, é só o começo. Caraca, maluco! Caraca!